Olá, pessoal! Quero dividir com vocês uma coisa bem bacana que aconteceu com o projeto Colorindo. Eu recebi o pedido para doar um livro de colorir para uma paciente, que é atendida por uma amiga minha que é terapeuta ocupacional. E prontamente, eu montei um kit com um livro de colorir, lápis de cor, apontador, canetinha, muito carinho e foi entregue para essa paciente. Dias depois eu fui surpreendida com uma cartinha escrita pela própria paciente. Aí ela contou um pouquinho da história dela para mim, contou o nome do cachorro e eu quero dividir com vocês um relato importante. Ela me disse que tinha dificuldades para dormir à noite porque ela passava a tarde toda dormindo. E agora com o kit, ela passa a tarde colorindo e, consequentemente, consegue dormir à noite. Então, assim, eu me emocionei muito também porque ela me mandou um vídeo apontando o lápis. E a profissional, a Teó, me relatou que aquilo ali era uma conquista para ela, né? Porque ela teve um problema de saúde que comprometeu alguns movimentos. Então, foi só comemoração, né? Que é fruto do trabalho da Teó, da fisioterapia e o kit colorindo agora está fazendo parte dessa história. E eu quis dividir com vocês porque cada um que doou, cada um que compartilhou o vídeo, cada um que apoiou e continua apoiando, continua compartilhando, continua ajudando, seja com doação de material, doação de dinheiro, faz parte de tudo isso, né? Que eu sempre falo que vai além do fato só de colorir. Um beijo para vocês. Assim que der, eu conto mais histórias, tá?